Néve, 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 como é que está aí? Hum? Como é que está aí? Brava, brava Néve, brava, hum, brava, hum? Está aí, hum? Está aí postando? Hum? Sai de mim? Hum? Preto? Bien? Como é que está aí? Hum? Como é que está aí? Néve, 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 como é que está aí? Como é que está aí? Hum? Como é que está aí? Bien? Hum? Como é que está aí? Brava, brava, brava Dá-me cinco, hein? Pate cinco Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.